As eleições para a diretoria do Conselho Comunitário de Segurança nunca haviam provocado uma mobilização tão grande na cidade. Segundo informações, foi a maior participação em eleições para o órgão no estado do Paraná na história recente. Uma longa fila se formou para a eleição. Edson Luiz Olteiro, ex-presidente da entidade, destacou a surpresa positiva com a grande mobilização. Nós tínhamos três ou quatro, cinco, oito, dez participantes. A eleição era feita com os próprios membros da chapa. E o que se vê hoje é uma surpresa positiva e agradável e demonstra que todo o trabalho realizado lá no início, depois, como a Mery, como presidente, surtiu efeito. E a comunidade está dando a resposta. Dona Ondina De Bastiani, professora aposentada com 87 anos de idade, fez questão de comparecer para votar. Um exemplo de cidadania. Foi acompanhada pela filha Marilene Colla. Acho muito importante a segurança da cidade, do nosso povo em geral, né? E das futuras crianças do nosso Brasil, da nossa cidade. Porque hoje a gente vê tantas coisas terríveis. Por isso nós temos uma boa segurança para todos. Pela primeira vez na história, uma eleição do Conselho Comunitário de Segurança movimentou tanto a comunidade patobranquense. Durante toda a manhã, centenas de pessoas formaram filas para votar em uma das chapas concorrentes. O período de votação foi das oito às dez da manhã, mas todos que estavam na fila tiveram o direito de votar. A comissão eleitoral fez a contagem dos votos que totalizaram 514 eleitores. Duas chapas concorriam. Sendo eleita com 309 votos, a chapa encabeçada é pelo policial civil Juliano Riboli. Tantas pessoas que desprenderam seu valioso tempo, num dia útil, para vir até aqui, para contribuir com a continuidade de um trabalho que está sendo executado no Consegue. E depositar o seu voto de confiança nesse trabalho do Consegue, traz muita responsabilidade. O cabo Felipe Bebici, que disputava a eleição, também foi parabenizado pelo número expressivo de votos e pela participação democrática no processo eleitoral. Quem ganhou foi a comunidade de Pato Branco e o Consegue, né? Mostrando que a população em si quer discutir segurança pública. E a segurança pública depende disso, da discussão de todos os participantes aí. Isso foi muito interessante. As lideranças de segurança pública e a comunidade de Pato Branco estão de parabéns pela eleição histórica. A maior participação popular da história do Conselho Comunitário de Segurança em Pato Branco e talvez a maior em uma eleição recente do órgão no estado do Paraná. E o Consegue, ele realmente é da população, né? Ele é um conselho que é para fazer um link, uma vinculação entre a população e os órgãos de segurança pública.